Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco e mais uma vez pra falar sobre reforços, sobre possíveis contratações mas dessa vez não tô trazendo informação não, vou trazer um pouquinho de análise muita gente me mandou mensagem essa semana, aqui no canal, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook me perguntando, pô Garoni, quem você contrataria, Benítez ou Horóis? Quem se encaixa melhor no modelo de jogo do Abel Braga? Benítez ou Horóis? Enfim, diversas perguntas sobre os dois argentinos, inclusive por isso eu tô com essa camisa hoje aqui dois jogadores que interessam ao Vasco, mas que estão em pontos diferentes de negociação mas antes de eu detalhar aqui e de eu analisar esses dois jogadores, faço dois convites pra você o primeiro é se você é novo aqui no canal, tá passando pela primeira vez e se gostar do conteúdo lá no final, pra você se inscrever aqui no canal deixar seu like e deixar seu comentário também quem você contrataria e o porquê se você já conhece o meu trabalho lá do lance, do torcedores.com, do Números da Bola e até aqui do canal, é claro, faço um outro convite pra você você dá uma olhadinha aqui na parte de membros tá rolando grupo no Telegram, tá rolando live toda segunda-feira com bate-papo exclusivo pros membros do canal, tem vídeo exclusivo pro canal pros membros do canal, na verdade, com conteúdo sobre a história do Vasco o material que eu tenho produzido com o apoio dessa galera que é membro do canal já passamos de 40 membros, inclusive agradeço a todo mundo que se tornou membro em tão pouco tempo mas vamos falar então, dá uma olhadinha aqui em membro mas vamos falar então de futebol, falar de Benítez e Oroz dois nomes que vem movimentando esse mercado vascaíno durante essa semana na quarta-feira agora eu trouxe a informação que o Vasco já havia, já tinha ideia do que queria já havia feito uma oferta, na verdade, para o Independiente, pra contar com o Benítez o Vasco tenta um empréstimo com possibilidade de compra no fim desse período seria um empréstimo de um ano, e o Vasco contratando ele ao final comprando ele no fim desse empréstimo, o Independiente quer dinheiro pelo empréstimo não se opõe a emprestar o jogador, mas quer que o Vasco pague por esse empréstimo inicial e depois, obviamente, pague pela compra e o Vasco tenta fazer esse acordo por que que ainda tem, o Vasco tem esperança, eu falei até que em otimismo do Vasco porque o Independiente tem uma dívida com o Benítez e o Benítez tem interesse em jogar no Vasco então dá pra fazer uma composição, dá pra fazer na teoria as conversas, as negociações são exatamente essas o jogador talvez possa abrir mão de, pelo menos, parte da dívida e o Vasco dilui esse valor também no salário do jogador pra devolver a ele esse dinheiro, enfim aí são as negociações que os clubes têm que tratar mas é o jogador mais próximo de fechar com o Vasco isso impediria a chegada do Orois ao Vasco? ao meu ver, não e por que ao meu ver? no dia 28 de janeiro, eu fiz um vídeo aqui escrevi uma coluna, inclusive, lá pro lance dando a informação de uma conversa que eu tive com o Mazuco sobre quais posições o Vasco se movimentava no mercado e ele deixou bem claro pra mim o Vasco tinha três prioridades naquele momento renovar o contrato do Guarim contratar um meia-canhoto pra atuar pelo lado direito a pedido do Abel Braga e contratar um segundo atacante ou um meia-atacante um jogador com capacidade de finalização mas que não era necessariamente um centro-avante já que o Vasco já contratou o cano o Vasco tentou manter o Rossi, por exemplo que foi um dos maiores finalizadores do Vasco no campeonato brasileiro em relação ao volume, não em qualidade e foi o maior garçom do time também na temporada o Vasco não conseguiu manter o Rossi e tem essa defasagem o Vasco tentou no ano passado, por exemplo, o Guilherme que foi, se eu não me engano, o artilheiro da Série B ou um dos artilheiros e um dos garçons ou seja, um jogador com capacidade de criar e finalizar por que eu estou falando isso? porque o Oroes e o Benítez se encaixam exatamente nesses dois perfis procurados pelo Vasco desde o início da temporada então o Vasco não tem a não ser, claro, por questões financeiras que optar por Oroes ou Benítez o Vasco, falei esquece a parte financeira os dois encaixariam muito bem contratando Oroes e Benítez inclusive na ideia de jogo da Belbraga original a forma que o Vasco joga hoje é a forma que o Luxemburgo adotou no ano passado um 4-3-3 quando está atacando um 4-1-4-1 defensivo com o Tales e o Marrone abertos o que alterou foi o lado do Marrone que passou a jogar pela direita sendo o Canhoto e o Tales pela esquerda e o Tales inclusive já jogava pela esquerda quando foi titular na temporada passada tanto que o Marrone foi para o banco e o Oroes era titular com o Tales enfim mas qual era a ideia da Belbraga? eu fiz vídeo sobre isso aqui e o Vasco começou o ano jogando assim e estava muito embolado mas claro, era início de temporada isso pode mudar o Vasco, a ideia do Abel sempre foi jogar num 4-2-3-1 por isso ele quer um meia esquerda que atue pela direita o Marrone, por exemplo é um canhoto não, um meia direita que seja canhoto o Marrone, por exemplo é canhoto exatamente por isso que o Marrone joga na direita e não na esquerda a ideia do Abel Braga é ter um meia canhoto pelo lado exatamente para dar esses espaços verticais esses espaços diagonais para a entrada do atacante um jogador capaz também de cortar para o meio e finalizar porque o Marrone não o outro? porque o Vasco não tem outro o Vasco começou a temporada na verdade com o Gabriel Peck na direita só a gente lembrar do jogo contra o Bangu Gabriel Peck aberto mais pela direita com o Marrone um pouco mais por dentro o Cano fixo na frente e o Tales Magno pela esquerda eu falei 4-2-3-1 mas o Abel gosta de usar 4-2-4 muita gente fala 4 atacantes não é isso na verdade é o centroavante recuando para essa linha de criação dos meias então ficaria ali Tales Magno Cano Marrone e Gabriel Peck essa foi a ideia inicial do Abel Braga para o início da temporada que não funcionou e não funcionou até por falta de opção se a gente for pensar na chegada do Benítez e do Orois você tem muito bem o Orois que é canhoto podendo jogar internamente aqui como vinha jogando o Marrone ou então talvez até mais pela ponta como começou o Gabriel Peck ou dá para jogar Marrone e Orois aqui pelo lado e você tem ainda o Benítez ou você pode ter Benítez e Orois pelo lado mas por que isso? porque são jogadores de características distintas o Orois é um passador é um organizador de jogo falei aqui do meia canhoto é o meia realmente aquele camisa 10 mais tradicional o Orois é esse tipo de jogador ele teve uma média de passes no último campeonato chileno de 55 passes por jogo e de assistência para finalização de 2.4 essa média de 2.4 por exemplo é a mesma média do Arrascaeta que teve a segunda melhor marca do último campeonato brasileiro nesse fundamento quem ficou na frente foi o Cazares com 2.5 ou seja o volume ofensivo que o Orois produz através de passes é muito parecido com desses jogadores é claro que a gente tem que diferenciar o que é jogar no Chile e o que é jogar no Brasil mas isso mostra a característica do jogador em contrapartida a média deles de finalização isso tudo segundo dados do SofaScore foi de 0.9 uma média baixa ou seja é um meia que constrói mas não é que finaliza quem é o jogador que finaliza muitas vezes é esse segundo atacante que o Vasco procura e esse segundo atacante ou um meia atacante ou aquele ponta de lança que a gente chamava antigamente aquele meia que chegava dentro da área para finalizar pode muito bem ser o Benítez o Benítez tem essa característica a média de assistência para finalização do Benítez foi de 0.9 ou seja quase um terço só do volume do Orois que teve 2.4 em contrapartida a média de finalização dele é de 1.6 é um jogador muito mais goleador muito mais finalizador do que é o Orois são jogadores na verdade que se completam são dois jogadores com característica que o Vasco não tem hoje se a gente for pensar aqui muita gente falou em camisa 10 quem é o camisa 10 ideal só a gente pensar a diferença em camisas 10 eu não vou nem falar de função ali mas característica de jogador o Vasco teve o Diego Souza durante muito tempo sendo camisa 10 do Vasco e teve também o Felipe até chegaram a atuar juntos mas se for pensar em característica os dois são meias meias de criação como são dois meias Orois e Benítez só que o Diego Souza é muito mais um meia atacante um camisa 10 que chega pra pisar na área e fazer gols assim como é o Benítez e o Felipe um cara muito mais do passe claro que finaliza ali vez ou outra de fora da área mas pisa pouco dentro da área claro que eu não estou comparando Orois com Felipe nem Benítez com Diego Souza estou falando sobre características isso mostra como são complementares inclusive como jogaram juntos Diego Souza e Felipe Felipe até acabava ficando um pouco mais recuado por causa do esquema mas não tem problema nenhum nisso o Orois na última temporada dele pela Laú começou a render melhor quando jogou como interior pela esquerda e isso eu trouxe aqui se não me engano inclusive na live uma informação de um jornalista chileno que analisou acompanhou ele de perto e falou exatamente isso o Orois jogou melhor como interior pela esquerda é o que o Marco Júnior faz hoje no Vasco por exemplo se a gente for pensar no esquema atual do Abel Braga então é um jogador com capacidade eu citei isso aqui de criação desde lá de trás é um jogador muito mais participativo como eu já disse aqui ele teve média de 55 passes por jogo a média do Benítez foi de 38 bem abaixo são completamente distintas a forma de jogar apesar de serem duas camisas 10 ao menos nas costas e claro com capacidade também de 6 e meia central mas são jogadores versáteis no que diz respeito a essa linha de 4 ofensiva que o Abel pretende usar ou não essa linha de 3 junto com o Cano ali enfim o Vasco poderia muito bem ter nesse momento o Cano mais avançado o Tales pela esquerda o Benítez centralizado e o Orois pela direita você pode perguntar e o Marrone como é que joga não joga quem sai do time a gente precisa lembrar aqui que o Vasco tem previsto no seu orçamento uma venda de mais de 40 milhões nessa temporada no ano passado o Vasco já previa também arrecadar um valor acho que de 20 e poucos milhões com venda de jogador e não conseguiu ou previa 35 38 e conseguiu a venda só do Evander ficou com uma defasagem ali no valor o Vasco já trabalha na verdade com a possibilidade de perder ou o Tales Magno ou o Marrone um dos dois precisa ser negociado para o Vasco fechar próximo do verde pelo menos a temporada o Vasco conta com essa negociação e precisa dessa negociação para sobreviver falei aqui o Vasco já perdeu o Rossi que fazia função já tem um espaço no elenco para esse tipo de jogador e o Vasco já sabe que vai ter que perder também um desses jogadores que hoje são titulares na sua linha ofensiva por isso eu não acharia estranho que o Vasco fosse atrás do Benítez e do Orois ou algum outro jogador parecido porque já são duas posições ou na verdade duas características que o Vasco procura desde o início da temporada e que ainda não encontrou nem dentro do elenco e nem no mercado podem ser esses dois nomes esses dois nomes o Benítez como eu disse aqui até em conversa com o pessoal do Vasco é o mais próximo de acertar com o clube mas eu não excluiria o Orois ou algum outro meia canhoto chegando no Vasco junto nessa leva que é uma necessidade o Benítez não supre essa carência de um meia pela direita pode ser esse jogador mas o Vasco continuaria jogando da mesma forma pela ideia de jogo da Bel precisa de pelo menos dois principalmente contando que vai perder ou o Tales ou o Marrone no meio da temporada o Vasco então pode muito bem ir atrás desses dois não exclui a chegada de um não excluiria a chegada do outro muito pelo contrário os dois são complementares e cairiam muito bem nessa equipe vascaína bom galera é isso deixo mais uma vez o convite aqui para você se inscrever para deixar seu like seu comentário e dar uma olhadinha também na página de membros saudações e até a próxima tchau 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 tchau